Totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos em que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Nós temos um presidente da Câmara f*** dentro do Senado f***, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe, e fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu, sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba, porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Então era tudo igual o que sempre foi? Era a mesma coisa, a mesma coisa. Hoje eles fizeram uma coisa coletiva, porque foram na casa do Paulo Carroto lá em Atibaia, eu nem conversei com o Paulo ainda, foram na casa da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo, eu não vou tomar decisão, e levar e jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam o c*** que tomam conta disso. O acervo de quê? É, ô, diz, mas é onze contâneas de tranqueira que eu ganhei quando eu estava na presidência. Ah, dá pra eles. Sabe? Eu vou fazer a mesma coisa com os meus, viu? Sabe, então é o seguinte, o ano nós precisaríamos conversar pessoalmente, porque eu acho que nós precisamos mudar alguma coisa nesse país. Você não pode. Quando é que você vai? Ontem eu disse o seguinte, a única pessoa, quer dizer, como é que pode um delegado da Política Federal dar uma declaração contra a mudança de ministro? Eu nunca vi isso. Eu também nunca vi isso. Em outro diálogo, Lula pede para que o então ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, converse com a presidente Dilma a respeito do que Lula chama de o negócio da Rosa Weber. Rosa Weber é a ministra do Supremo que analisava o pedido da defesa de Lula para as investigações do Ministério Público de São Paulo e da Operação Lava Jato em Curitiba sobre o triplex de Guarujá e o sítio de Atibaia. Os investigadores suspeitam que o sítio e o triplex pertencem a Lula. Rosa Weber terminou rejeitando mais tarde o pedido. O ministro Jacques Wagner disse em nota que não chegou a transmitir a mensagem de Lula sobre falar com Rosa Weber a Dilma, porque já tinha terminado seu encontro com a presidente. Na noite de 4 de março, um homem que a Polícia Federal identifica apenas como Jorge sugere a Roberto Teixeira, advogado de Lula, uma estratégia para o ex-presidente se transformar em preso político. Hoje, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, admitiu que a voz é dele. Talvez seja a única oportunidade que o presidente tem de pôr fim a essa perseguição, a essa caçada contra ele. Se numa segunda-feira, por exemplo, reflitam sobre isso, ele chamar uma coletiva e comprar e estabelecer uma relação, um diálogo de seu Moro ao vivo, seu Moro, os promotores e os delegados, dizendo que não aceita mais que ele persiga a família dele, porque ele está vindo fora da lei, os promotores fulano e ciclano estão vindo fora da lei, os delegados fulano e ciclano, e quem age fora da lei é bandido, e que se ele quiser agora vim prendê-lo, que ele venha. Mas não vem prender minha mulher, nem empreender meus netos, nem meus filhos. Não vai aceitar mais. Perfeito. Não aceito mais ser investigado por esse bando que está vindo fora da lei e querendo alcançar minha família, minha mulher, meus filhos e meus netos. Não aceito mais. E se prenderem ele, aí vão prender e tornar um preso político, aí nós faríamos esse país.